Música Em Athens tem as facilidades, em primeiro lugar, o treinador. É um cara que eu confio e é o meu amigo. É a sua carreira que está em jogo, você tem que estar ao lado de alguém que você confia em muito. A Eileen é minha massagista, que faz parte da equipe. É importante, é uma peça importante na minha equipe e na preparação para a Olimpíada. Ela que me deixa no eixo. Cesar é fácil de pegar, porque o que ele faz todo dia é pular, 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 pular em meio e pular. Quando eu fiz a 48-mile swim, all the chlorine damage. Especialmente, eu queria que você pudesse fazer porque do que a toxicity do que o pulo. O pulo é uma forma de sução therapy, então é um vacuão que pulou. Agora, quando eu vou mover, é chamada a DYNAMIC. Isso é só DYNAMIC. São made de silicone, então eles realmente pulam sução. Você tem o seu sistema linfático, e eles ajudam a tirar as coisas fora de você, como o fluido, e eles tentam proteger você. O pulo passa o fluido fora de você, através de suas pores. Aqui é o lugarzinho, né? Descanso. Super simples, é onde eu passo a semana. Bem prático, se eu puder ser mais eficiente, eu sou. A minha semana é... Eu venho na segunda-feira de manhã pra cá, eu durmo em Atlanta, domingo, e venho pra cá na segunda-feira bem cedinho. A minha semana vai ficar dividida entre Athens e Atlanta pra balancear, né? Porque eu acho que é importante também ter esse... não ficar tão distante lá da Sabrina. Eu não vou poder ir, infelizmente. Por que você não vai poder ir? Com você! Daí que a Sabrina tá grávida, né, de três meses, aí a gente, por conta, né, da precaução do Zika e tal, não dá pra ir pro Brasil, a gente não vai ficar aqui. Cada país tem uma estratégia diferente, né? Tem país que veio pra cá pra... pra se acostumar com saltar em piscina aberta, né? Tem país que veio pra cá com uma segunda equipe, que achou melhor a equipe principal ficar treinando em casa, né? E o Brasil, essa, na verdade, depois da Copa do Mundo, é a nossa única competição internacional preparatória. Já senti o clima de competição internacional. Muitas das pessoas que vão estar nas Olimpíadas estão aqui também, alguns nomes fortes, então já me preparando psicologicamente pra o que vai enfrentar lá. Aqui também a piscina vai ser externa, então já aclimatando como é que pode ser na competição mesmo. Bem-vindos a Roma. Bem-vindos a Roma. Nós paramos no Coliseu. Se você vai para o Trevifonte e você coloca uma coelha, você vai voltar para a cidade. Quando eu estive aqui, eu estava iniciando minha carreira de técnica. Isso, batido, como a gente está fazendo. E aí, aqui, o meu desejo é tornar uma técnica política. Então, vou voltar pra fazer uma moedinha agora. bastante. Desde pequenininho, eu já aprendi bastante com os saltos. Me ensinou a superar rapidamente também a questão de, ó, caiu, levanta e segue a vida, bora. Errou um salto, esquece e vamos pro próximo. E a vida é assim também. Muitas vezes tem momentos ruins que acontecem e a gente tem que superar. A gente está usando essa competição aqui como treinamento. Está sendo um treinamento um pouco forte, né? Pelas condições climáticas que a gente não conhecia muito bem aqui. Mas não podemos usar essa competição aqui para estar tirando grandes conclusões em termos de resultado. E a gente veio na procura de dar continuidade à nossa preparação. Então, eles se saltam, se meterem e podem. Se errarem, não. A competição é uma competição. Tudo pode acontecer. A gente tem o costume de estar torcendo pelo outro. Para que o outro faça o melhor dele. Porque muito mais que ganhar, você quer ganhar a competição com todo mundo fazendo o seu melhor. Essa é a grande diferença. Você não quer chegar e falar assim, ah, eu só ganhei porque o chinês errou. Não, eu ganhei porque ele acertou em tudo. É muita influência externa de muita gente, né? Uma pessoa normal. E um atleta, ele tem que lidar com uma cobrança dele, uma cobrança do clube, a cobrança do técnico, a cobrança da família. Então, essas coisas, elas geram uma pressão muito forte em cima da gente. A maneira mais fácil que a gente tem de lidar com isso é fazer um acompanhamento psicológico. Eu vou dando ferramentas para eles aprenderem a lidar melhor com aquela situação. A Juliana tem um problema de quadril. Ela, assim, eu conversando com ela. Ela, depois da última gravidez, ela fez uma diastase abdominal que o abdômen afastou, né? É uma lesão comum nas gestantes e pós-gestação. E ela falou que fez um reforço que foi muito importante para ela pós a gestação e para ela voltar para a atividade. Ela já está fazendo o melhor. Ela tem coisa que vai fazer bem. Só que, como o trabalho físico, essa semana foi bem pesado ali, não encaixa mais esse salto. E ela não responde. Você vê que fez explosão. Veja que ela senta perdido. E eu sei que ela está forte. E eu sei que ela está forte. Porque quando ela vem... Sal, Maria. Descansa a dormir. Na segunda-feira, eu sei que está bem. Eu estou muito ansioso para três momentos. A entrada na Vila Olímpica. A entrada no Maracanã. Na cerimônia de abertura. E a minha prova. E eu, efetivamente, me tornar um atleta olímpico. Os meios de ansiedade sempre foram muito altos. Chegava a competição que eu não conseguia dormir antes. Não conseguia dormir antes da competição de tão ansioso que eu estava. Hoje não. Hoje eu já consigo administrar muito bem essa ansiedade. Porque ela não me prejudica. Então, amanhã eu vou trabalhar dentro da normalidade. A gente vai treinar de manhã. A gente tem um encontro presente do Fluminense. A tarde a gente vai para a Urca. Vai pegar o uniforme. E depois vai para a Vila. A primeira Olimpíada vai ser aqui. Que sorte a minha. Quantas pessoas de outras gerações passaram por cinco Olimpíadas. Quatro. Nenhuma em casa. E agora eu estou tendo a sorte de ter a primeira aqui. G sì. G Yeah. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho